Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje eu vou começar a me arrumar, vou mostrar o meu domingo pra vocês. A gente vai viajar, vamos pra Recife e vou começar a me arrumar pra poder sair. E aí agora são 4h34 da manhã, era pra ter saído muito antes, mas a gente não aguenta se levantar. E aí agora eu vou fazer as minhas coisas e vou trocar de roupa, ajeitar esse cabelo, eu vou dormir com ele molhado. E vamos lá. Nem tempo de comer direito, mas eu quero mostrar a lua pra vocês, não sei se vai dar pra ver. A lua tá bem ali. Olha aí, cima da casa. Ela tá tão linda, porque, vocês sabem, né? Célular é triste, não dá pra mostrar direito, mas é pra isso, que coisa linda. A gente tá indo pro shopping. Vamos conhecer o novo, assim, né? Novo pra gente. Mas vamos conhecer o shopping. E aí... A gente tá indo pra conhecer. Aqui é o Plaza. Plaza Shopping. Tá, vamos lá. É, Plaza Shopping, não sei o que. A gente vai pra lá. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Hoje é 8h40 da manhã. Me levantei, eram umas 7 horas. Já fiz o café. Ainda não tomei café, mas já fiz café, já pusei. E agora eu vou arrumar essa bagunça. Vou amarrar, vou arrumar. E vou separar as roupas que a gente vai usar hoje. Que a gente vai amanhã logo cedo pra casa. E aí... Eu quero ir no centro hoje. Provavelmente a gente ainda deu uma voltinha na praia, na orla. E aí eu vou separar a roupa que a gente vai andar hoje, né? E eu demonstrei o que eu comprei ontem no shopping. A gente foi no shopping bem rapidinho. Acho que eu demonstrei o shopping, não sei. Acho que sim. E aí eu nem mostrei o que foi que a gente comprou, né? Mas... Mas só comprou o besteirão. Só comprou... Pois é, o que comprou. E aí comprou o besteirão, né? E hoje a gente vai pra comprar alguma coisa pra loja. Que aí tá faltando. A gente vai fazer a reposição aqui. Vai comprar... Algumas novidades que tiver. Alguma coisa que tiver pra levar pra Maceió. Mas é só isso. Eu vou arrumar aqui rapidinho. Eu fiz um mini vídeo pra um... O meu Instagram. Olha que linda essa make. Agora imagina, não precisa vir com a pele carregada dessa. Com o olho top desse e vai pro meio do centro. Tá fazendo muito calor aqui. Eu tô levando uma xuxinha. Daqui a pouco eu mostro o look. Eu vou lá no quarto e mostro o look pra vocês. Mas a make ficou assim, né? Ficou top. Eu gostei demais. Os meus olhos são pequenos. Ó. Acho que deu um... Se tivesse botado uns cílios, tinha ficado maior ainda. Porque eu não trouxe. Pro look, né? Eu tô... Agora eu tô pranchado. Mas eu acho que eu não vou com ele solto. Eu vou colocar... Vou amarrar. Já tô com as xuxinhas. Acho que eu vou amarrar. Coloquei esse óculos. Pra tirar foto, né? Vou fazer umas fotos. Então, com o reloginho. Aquele que eu comprei na China. O... Pulseirinha. Pulseirinha da Lápidos. Aliança. Aí coloquei essa blusa cinza. Com a minha calça pantacô. E... A sandália havaiana, como sempre, né? E uma bolsinha de lado. Aí dentro da bolsinha tem a carteira e tem um segredo. Porque se eu não aguentar ficar com essa maquiagem, né? O dia todo. Começar a derreter. Eu tô levando um Kefri. Com demaquilante. Uma dica aí pra vocês. E meninas, passem água micelar. Vocês podem deixar. Porque o absorvente... Ele não seca, tá? É o tempo todo que conta do gel. Então, ele passa o... Né? O absorvente, o Kefri. O que vocês tiveram. Eu tô levando o Kefri. Né? Porque o absorvente é muito grande. Mas eu tô levando o Kefri. Vou fazer umas fotos. Aproveitar que já estou suando, né? Vou tirar umas fotos e vou amarrar meu cabelo. Que eu vou de rabo de cavalo. Eu fiz um penteado, ó. Aquele de cachorrinho. E puxei o bichinho. Aproveita que o cabelo tá liso, né? Já tô toda suada. Vou beber água, ó. Eu tô tão blogueira. Eu tô me achando, hein? Só porque eu tô muito suada. Muito, muito, muito. Vou beber água pra sair. Vocês já beberam água hoje? Já? Beberam água hoje? A gente tá dentro do Mercado de São José. Aqui do Recife. Tipo o Mercado do Artesanato, lá do Maceió. Nossa, ali tem peixes e coisa, viu? Aí aqui tem a parte já do Mercado, ó. E tem os peixes. E aqui a parte do artesanato. Peixe, camarão, sururu. E aqui é coisa mais de embalagem. Tem coisa, ó. Canudo e tal. Carne. Tem um monte de coisa. Dentro de outra loja, eu entrei em várias. Mas como a gente entra muito rápido, não dá tempo de coisar. Aí eu tô mostrando nessa aqui. Um monte de vaselinha. Coisinha tudo de cozinha, tudo de casa que tem. Nessa loja. Muito massa. Capete. Coisa de ketchup. Esponja. Aí, top. Uniu as coisinhas de casa. Top. Gostei, ó. Mas tem coisinha de jardinagem. Jardinagem. Filtro. Copinhos. Chão de bola. Paixão, mãe. Tu perguntou a mulher? Eu vou tirar minha maquiagem, gente. Mas eu entrei aqui pra avisar que eu tô no espaço alfândega. E tá tendo uma exposição de bonsai. Olha pra isso. Show de bola. Que lindo. Acho que eu vou abusar o tono pra levar um bonsai pra mim. Tem cacto. Peraí, mulher. Deixa eu ir no banheiro, ó. Eu tô aqui filmando. Tô com fome. Também quero ir ao banheiro. Mas uma coisa de cada vez. Boa tarde, galera. Já tô em casa. Agora são 3h59. A gente vai assistir um filme. Tô esperando a televisão voltar. É normal, mas vamos botar um filme, né? Um filme. O Antônio tá aqui com o esconderijo secreto. Essa minha avó descobri aonde é. Agora são 4h de amanhã. A gente tá saindo daqui de Recife. E... Pra ver se chega lá mais ou menos umas 7h. 7h20. 7h alguma coisa. Vamos lá. Vamos simbora. Gente, já chegamos em casa. Agora são 8h05. A gente chegou às 7h40, mais ou menos. Já desarrumei as malas. Já arrumei a mala que vai pra loja. Que a gente vai abrir hoje de 9h. Vou tomar um banho. Tomei um banho de chuva. Banho de chuva. Tô com a calça toda molhada, o sapato. Já tirou o sapato, né? Tô esperando pra ele tomar pra tirar essa roupa toda molhada. E ainda continua chovendo. Aí eu não fui trabalhar hoje. Por conta disso, né? Que eu cheguei atrasada. Achei que ia dar tempo. Quando eu olhei, já era 7h30. A gente tava... Tinha esperado a chuva passar. Eu disse, vamos assim mesmo, nego. Bora, não sei o que. Aí liguei lá pra escola. Quando eu liguei, descobri uma fatalidade, né? Com a avó da professora que eu auxilio. E aí ela não ia poder ir hoje. Então, né? Já que ela não vai, eu também não vou. Vou deixar pra pagar outro dia esse dia. Pagou essa manhã outro dia, né? E aí eu achei melhor. Tava toda molhada. Não tinha como ir trabalhar toda molhada. Ia ficar lá molhada. Não tinha roupa pra trocar. Se não, eu vou logo... Vou logo... Pra casa é melhor. Tomo banho, como. Dou uma descansada. Vou pra loja, arrumo. E aí é isso. Chegou, tô morta de cansada. A gente acordou 3h30 da manhã. Tô toda dolorida. Toda, 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 toda. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Bem rapidinho. Bem bate e volta, né? Não teve nem muita coisa assim. Mas se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Ativa o sininho, porque eu tô tentando postar vídeo toda semana. Não sei se vai dar pra postar dois vídeos, mas pelo menos um eu irei postar, tá certo? Então, deixa os seus comentários. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.